Agora não Ainda é cedo pra entender Vou sair do ar um tempo Na contramão Do que está por acontecer Vou respirar com paciência Sei que lá fora Brilham luzes artificiais lá fora O fogo das caldeiras Ah, legal Longe da isqueria carnaval Agora não É muito tarde pra entender Eu tô fechado pra balanço Na contramão De tudo que dizem que aconteceu Eu vou sair da área de alcance Sei que lá fora A banda toca em outro tom Lá fora Ainda rimam soluções Lá fora Violência vem demais Louco Louco Pra ficar Legal Longe De um romance policial Louco Pra ficar Legal Longe Porto Alegre Rio Nepal Longe 動画 Longo Para ficar Pra ficar Em paz Louco Para ficar Legrao Obrigado.